Estou sozinho sem saber por onde ando Não sei dizer nem mesmo agora onde estou Se me perguntam por que ando assim tão triste Se é dor que estou sentindo por alguém que me deixou Não sei dizer nem onde vi felicidade Só sei que a dor que sinto agora é por amar Eu que sempre desejei viver sorrindo E agora a dor que estou sentindo não me deixa me encontrar Só sei dizer que cada dia que se passa Os meus olhos rasos d'água te procuram sem cessar E te encontrando sentirão felicidade Vão saber que nada é triste e que o amor ainda existe Se você pra mim voltar Só sei dizer que cada dia que se passa Os meus olhos rasos d'água te procuram sem cessar E te encontrando sentirão felicidade Vão saber que nada é triste e que o amor ainda existe Se você pra mim voltar E que o amor ainda existe Se você pra mim voltar E que o amor ainda existe Se você pra mim voltar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto